No popó de namorado, ela sabe-me tudo o gás Isto é porque é um Ferrari Nossa Citroën é das Cavalos, não é? Vamos lá! E já está a estacionar no casal de renda, o Popó E aí, eu meto a primeira no popó de namorado Não meto a segunda no popó de namorado Não meto a terceira e a quarta e ainda meto umas chatas No popó de namorado, eu assalto a tu lugar No popó de namorado, eu assalto a tu lugar